Vamos atualizar os dados a respeito da Covid aqui em Três Lagoas, porque infelizmente ontem nós falamos aqui, mais dois óbitos foram registrados aqui em Três Lagoas pelo novo coronavírus neste final de semana. E quem tem mais informações a respeito desses dados é a Tati Simon. Olá, bom dia pra você também, bom dia a todos. Seguimos acompanhando o cenário da pandemia da Covid-19 em Três Lagoas e em Mato Grosso do Sul. E por aqui, olha só, mais uma morte foi registrada, uma morte suspeita para o novo coronavírus. A gente comentou ontem na programação que mais duas mortes foram registradas em decorrência à Covid no domingo. E agora, na segunda-feira, conforme o boletim epidemiológico divulgado ontem, revelou que uma morte suspeita para o coronavírus ocorreu no dia de ontem aqui em Três Lagoas. A vítima era um homem de 58 anos que já estava internado em um leito da UTI Covid do Hospital Auxiliador aqui em Três Lagoas. Esse paciente necessitou de uma internação no leito da UTI com suspeita da doença e ele aguardava ainda os resultados laboratoriais para saber se ele tinha ou não o coronavírus. Mas, infelizmente, esse paciente morreu antes que o resultado do exame ficasse pronto, infelizmente. Portanto, a Secretaria Municipal de Saúde daqui de Três Lagoas investiga se a causa da morte deste homem de 58 anos foi ou não ocasionada por conta da Covid. É ainda tratada como uma morte suspeita que está em investigação. E por falar em óbitos, em investigação, nós comentamos ontem também sobre a morte de uma mulher de 43 anos, uma morte registrada no dia 13 deste mês, que tinha suspeita para a Covid. O exame ficou pronto, o exame dessa paciente, e descartou a suspeita do coronavírus. Essa mulher de 43 anos não morreu por conta da Covid. A causa do falecimento dessa mulher foi por um outro motivo que a administração municipal não informa no boletim. Mas, fato é que pela Covid não foi. Bom, seguido com as informações do que também consta no boletim epidemiológico, Três Lagoas confirmou mais 30 testes positivos para a Covid dentro das últimas 24 horas. A gente saltou de 1.806 para 1.836 casos confirmados. Isso em números absolutos desde o início da pandemia até agora. O cenário de Três Lagoas atualmente está em 547 casos ativos. O que isso significa? Que até o momento, 547 moradores estão em quarentena. A boa notícia nesse cenário é que a maioria desses pacientes estão cumprindo a quarentena no isolamento domiciliar. Poucos, a minoria desses 547 é que está internada, a minoria deles. Esse número 547 é um número muito expressivo, que chama muita atenção, porque na semana passada o número de casos ativos aqui em Três Lagoas estava na faixa dos 300. Pouco a pouco, ao longo da semana, foi subindo, entrou na casa dos 400 e no final de semana avançou para a casa dos 500. E a gente observa que a tendência é que rapidamente vai avançar para a casa dos 600. Isso chama muita atenção, porque aumenta o trabalho das equipes de vigilância com relação à quebra dessa contaminação, desses casos confirmados, para a contaminação de outras pessoas. Seguindo com as informações, os casos de hospitalizados, esse número, ao contrário dos casos ativos, se vem reduzindo. Nós comentamos na semana passada que esse número já estava perto de 30 pessoas internadas e hoje está em 16 pessoas hospitalizadas. E dessas 16 pessoas estão internadas em leitos de UTI. Entre os leitos públicos e privados dos hospitais de Três Lagoas, as pessoas estão internadas, a maioria delas com a confirmação da Covid, e outra parcela desses pacientes tem apenas a suspeita da doença. E para encerrar, aquele número que todos os dias a gente gosta de passar para a população, o de casos recuperados, porque nas últimas 24 horas nós tivemos 30 casos confirmados da Covid, mas também tivemos mais 15 pacientes que encerraram a quarentena, terminaram o tratamento e já estão de volta às suas rotinas. A gente tem um total agora de 1.261 recuperados da Covid-19 aqui em Três Lagoas. E a gente torce com toda certeza para que esses mais de 500 moradores em tratamento contra a Covid possam se recuperar rapidamente e também voltar às suas atividades.